Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force e estamos de volta com Vampire Survival. Lançou dia 18, que eu acho que pra vocês é ontem. É ontem? Deve ser ontem. E é uma DLC nova com colaboração com Among Us. E vambora, eu dei uma jogada, só que aí eu parei no meio da run, porque eu esqueci que o Vampire Survival exige muito, tipo, eu tive que aumentar a qualidade que eu tô gravando pra não ficar tudo pixelado pra vocês. Então, eu espero que funcione, tá? Eu acabei ganhando uma conquista e... Cara, como é que eu vou achar pra vocês? Essa daqui, ó. Encontre 20 Orologions, que... Não sei. Deve ser algum bicho, alguma coisa. Mas vambora. Eu vou com... Eu tinha ido com a Imelda. Tem muito personagem novo. Eu não liberei o tripulante. Eu quero ir com o personagem mais simples, né? Porque eu não lembro a maioria deles. Então... Nossa, eu queria ir com ele, hein? Quem lembra dele, velho? Será que a gente consegue ir com ele? Nossa, vai ser muito ruim, né? É... Tem esse mapa aqui, ó. Réplica de Polos. Então, é nisso que a gente vai, tá? Vambora. Vou com o Fantasminha, que eu com certeza não deveria ir, mas eu vou. Eu não lembro muito daqui. Ah, armas estaram a ver com as suas contrapartes. Lembro desse. Calma. Calma! Desgruda de mim um pouquinho. Dá um licença aí sem é um minutinho. Gente, ataca. Calma. É só questão... Meu Deus. É... Eu acho que... Calma, eu tenho vida extra. Relaxa. A Bíblia vai ativar ou eu tô sendo roubado e ela não vai ativar? Calma, calma. É possível. É possível. É possível. É fácil, inclusive. Calma. Mano, ele é muito lento. Calma, calma. Calma. Acho que ele é... Mano, por que ele é tão lento, Cristo amado? Charme. Celar. Mano, por que ele é tão lento, velho? Mais uma tentativa com ele. Mais uma tentativa. Eu tô com saudades dele, velho. Eu acho que o som do jogo tá alto. Não sei se é só pra mim. Calma. Três ressurreições. É só reviver três vezes. Mano, é culpa dos inimigos que são 30 vezes mais rápido que eu. Não sei como. Calma. Tá tudo sob controle ali, tá? Agora virou questão de honra e a gente tem que ganhar com ele. Calma. Olha onde o periquito tá atacando também, né, velho? Ele tá atacando em Nardia. Ok, peguei o outro, que é bem ruim no começo também. Mas pelo menos já é algo. É... Tomo. Tomo. Calma. Dá licença, desgruda de mim, cara. Dá licença, espaços pessoal. Que isso? Os Among Us estão atacando ali, porque eu pensei que era um lixinho. Calma. É pra gameplay ficar mais intensa, velho. Calma. Mano, eu preciso aumentar a velocidade urgente. Sei lá, acha tudo sob controle. Dá desgruda de mim, pelo amor de Deus. Dá licença. É... Hunitracer. Peguei cura. Cara, meu sonho é que os bichos desgrudam de mim. Para de ficar colado comigo. É meu sonho. Calma, tá, ó. Cura, tá... A build vai funcionar. Cura. É... Não tem velocidade, não. Duplicator nem é tão bom nessa build, né? Torcando muito, né? Eu não sei o que pegar. Canção de mana é bom. Vou pegar. Calma. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Tá seio. O jogo tá meio alto. Eu acho que o jogo tá meio alto, né? É... Bíblia. Diminuiu um pouquinho. Tá, agora vai. Eita, pensei que era... Nossa, eles tão se disfarçando de frango. Cês viram isso? Caraca. Eu pensei, ué, que comida estranha que dropou. Caraca, que safado. É... Armadura que comba com... Tracer. Congela todo mundo. Eu não lembro o que combina com... Com a asa. Ah, é isso aqui. Eu devia ter pego. Saudade desse jogo, velho. Tomo. É, só no começo que ele é ruim, ó. E agora... Ah, agora tamo bem. Tá, tem um monte de coisa no mapa, velho. Tem uma seta verde. Nossa, tem um morcego colorido. Eu tô ligado qual mapa é esse. O que que tá mais perto? Tem um Among Us azul com um bagulhinho. Vamos ver o que que é. Presente. Vou escolher isso aqui, porque é o que eu queria. Mas que ele não seja tão bom. Tá, ele tá lá dentro. Preciso dar a volta e entrar. Calma. Dá licença. Do Zé Carga. Do Polbo. Pode sofrer dano no seu lugar. Mini Guardião. Ah, é uma passe... Eu tenho que tá... Eu tenho que build... Ah, ele ocupa um lugar, velho. Não gostei. Calma. Unit Racer. Tem que fechar minha build logo. Supostamente oferece um apoio moral melhor. Supostamente? Como assim supostamente? Por que supostamente? É, eu realmente tô com um escudinho. É, pega isso. Unit Racer. Bombo. Mais uma bíblia, meu Deus. Unit Racer. É... Canção de Mana. Uh, boa. Me curei bem na hora. É... Mais catalisadora que eu tava querendo. O que que falta, hein? Tá, tudo vai upar, né? Vou pegar o espinafre. Tá, agora a gente pode seguir. O que que é o bagulho que tá mais perto? Tem alguma coisa ali embaixo. Tem coisa na esquerda ali também. Calma. Cara, eu preciso upar, viu? Preciso upar. Senão eu vou morrer. É... É... Aumenta o pombo. Canção de Mana. Não, o pombo tá nível 7. Vamos continuar upando ele. Põe esses espinhos no chão que eu taco. Dá mó dano, mano. Põe o nível 8. Espero que a gravação esteja funcionando. Faz tempo que eu não gravo com... Localidade muito alta. É... Tomo. Meu Deus. Atividade sisma detectada. Pressione o botão para desbloquear as placas tectônicas do planeta. Meu Deus, eu tenho que ir lá. Nossa, é lá na direita. Meu Deus, velho. Ferrou. Calma, tô chegando. Tô curar primeiro. Calma. Curar, não sei porque eu falei curar. Matar os bichos. Calma. É... Spinaffery. Meu Deus, ferrou. Calma que teve da Esther, eu acho. Mano, eles não morrem, velho. Gente, eu não lembro onde é. Calma. Mano, eles não morrem. Eles são imortais. Confirmado. A NASA acabou de me confirmar aqui. Ah, esse track eu quebro. Nossa, é lá dentro, velho. Ferrou. Ferrou, vou morrer. Cara, é lá dentro, velho. Era só... Como que eu entro? Por que que não tem uma porta aqui em cima? Tá, tem uma entrada aqui na direita que eu lembro, não tem? Boa. Ferrou. Eu não cheguei a tempo. Eu não sei, velho. Eu segui a testa vermelha e não aconteceu muita coisa boa, não. Tem algo aqui embaixo. Vamos pegar. É... Biblia. Mapa de réplica de polos. Exibe um mapa detalhado quando estiver em réplica de polos. Olha! Isso sim é um mapa. Caraca. Aí sim, hein. Mas é só nesse mapa, eu acho. Os outros não vai ter esse mapa detalhado. Vou morrer. Gente... Ai, tem que sair por cima e depois ir lá pra baixo. Meu Deus. Vou morrer. Tomo. Tomo. Experiência vermelha. É... Armadura. Punitracer. É... Armadura. Armadura. Piriquito. 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 É... Armadura. Punitracer. Piriquito. Eu já tá focando... Ah, é sete minutos ainda, né? Não... Ainda tem aquele negócio que você não pode evoluir arma antes dos dez. Agora que eu percebi isso que eu não achei a asa de andar mais rápido, né? Piriquito. Meu Deus. Poluição visual. Calma. Piriquito nível sete. Hum... Ei, calma. Tinha um Among Us vermelho ali em cima. Ai, me curei. Graças a Deus. Among Us vermelho. Among Us vermelho. Pode gritar com inimigos próximos. Tá bom. Agora a gente sai daqui. Bauzinho. Calma. O Piriquito tá nível... Falta um nível do Piriquito. Deixa eu farmar um nível. Uh, mais sorte. Boa. Não o boa. É, tem que esperar dez minutos. Ah, os Among Us tem, tipo, as habilidades... Do jogo, né? Ele é um alho. Esse aqui grita com inimigos próximos. A gente pode sair por aqui. Agora a gente vai ali na esquerdinha. Pegar o mineiro ali. Ou sei lá o que ele é. Esse jogo tem muito barulho. Eu deveria baixar mais? Eu sinto que o jogo tá... Tá. Tá muito barulhento, né? Deixar a musiquinha um pouco mais alta, né? Acho que é melhor. Imagina se eu conseguisse passar de nível. Como que entra aqui? Por cima. Nunca é pra onde eu quero que entre, né? Ah, não. De novo não, velho. Ah, dá um minutinho aí, velho. Agora que eu vi que aquele ali é o tempo e não a distância. Ah, eu vou pegar ele e a vida é triste. O personagem é muito lento. Esse que é o problema. Eu provavelmente não vou chegar a tempo. Pode eletrocutar inimigos. Deve ser o raio, né? Com certeza eu não vou chegar. É... Rony Tracer. Rony Tracer. É... Mana. Aê! O meu periquito. Nossa, é muito longe, velho. Eu não vou chegar nem ferrando. Calma. Se eu jogasse a Among Us, ia ser aqueles caras que não... Que não vai no objetivo. Vai lá, outro pessoal vai. 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 É, gente. Sinto muito, mas não deu. Eu tentei. Ai, fiquei preso. Eu tentei. Onde que tem que ir? O próximo? Eita, tem um baú de arcana ali. É... Pega. Dinheiro. Projeto aí tem chance de congelar. Bom. Área geral, alterna. Não. Crítico para armas listadas. Não. Vecimento de sorte. Não. Vou pegar o de congelar. Tá, vamos pegar o amarelo lá. Aumento o dano. É... Eu vou banir essa caveira. Eu não quero buffar os inimigos. Pô, quase todo mapa tem um negócio de velocidade. Esse não tem, né? Espero que algum molgaz me dê velocidade. Aliás, né? Não esqueça aí. Apoia o vídeo. Deixa o like. Comenta aí. Compartilha. Se você quiser ver mais Vampire. Independente de como vídeo for, eu gravo mais. Se não, talvez eu grave para o Force Inde. Vem fazendo talvez. Apoia aí se eu quiser, mano. Deixar inimigos paralisados de medo. Ah, ele congela, né? Boa. Atenção de mana nível 8. Que bonitinho eles me seguindo, velho. Agora que eu vi. Olha os Amongus me seguindo ali. Tem um baú lá embaixo. Nossa, mas tem que passar pelas pontes, né? Ah, ficou um baú lá em cima. Oh, meu Deus. Como que alguém morreu lá em cima, cara? Como? Aqui arrependimento não ter guardado pra asa. Eu nem percebi, na real, que encheu. Eu só queria encher rápido, né? Eu acabei esquecendo. Ok, o Runitracer tá nível 8. Tem muita coisa na tela. Não tô nem vendo como é que sai. Acho que é aqui na direita, né? Perdão. Calma. Calma. Passar pela ponte. Passar pela ponte. Tá longe, hein? Caraca. Por que eu tinha escolhido um personagem tão lento, né? Amoristada vem com suas contrapartes. É isso mesmo que eu quero. Tá, eu não vou pegar nem aquele imã, nem o outro. Rumo pra varinha. Acho que ele deveria estar upando os Among também, né? Ah, ok. Boa. Queria andar na lava. Bíblia. Ah, não. Eu não vou. Evitar o turismo. Entendi. Ô, baúzinho. Pressione os dois botões para evitar o turismo. Não, eu gosto do turismo. Pode vir, turismo. Hum, mana, JJ? Caraca, velho. Era a época que eu assisti o LoL. Era essa época aí. Onde a gente vai agora? É, vamos na interrogação lá no direito. Eu já estou pegando o negócio de melhorar a experiência, né? Porque eu não sabia que eu ia upar tanta arma, né? Tá, acho que eu não preciso. Aqui é só uma ruína, né? Eu acho que eu não preciso entrar ali, né? Eu espero. Não, o que eu quero é só uma passagem mesmo. Bíblia nível 8. Ó. Valeu, X-Dash, mas o Vampiro está em outro caixão. Ok. Ok. Tripulante, Dino. O Dino, amigo do Alan. Juntos sobreviventes. Caraca, Dino. Por que Dino? Caraca, é o Dino, mano. Embaixo. Cara, não dá pra ver direito. Baú. Boa, eu peguei a Bíblia, maravilha. Cara, eu nem tô me vendo. Ah, é lá dentro. Pode desfaquear inimigo. O que é isso? Queria ver o nome dele, mas não vi a tempo. A gente vai ver quando eu ponho alguma vez, né? Mágico Catalisador. Como que eu saio? Gente, eu não sei sair. Tô preso. Consegui. Vamos pra cima, que tem um rosa ali, ó. Nossa, um detalhe no jump. Eu pensei que era alguma coisa e baú. Ok. Ai, tô tomando dano. Meu Deus. Eu pulei um sereis frango. Calma. Deixa eu pegar. Pulei menos um. Ok. Calma. É... Apoio melhor. Eu quero agora. Cadê o... Eu passei já. Ah, ali. Pode remessar a ciência nos inimigos. Deve ser... Ah, é faquinho. Ok. Lá tem o verde e tem o bagulho de... Como é que chama? Ai, é uma... É um negócio clássico que você... Uma atividade clássica que você faz. Esqueci. Dei a volta pro outro lado. Não lembro o nome. Scam. Talvez. Eita, peguei um baú. Calma. Atirar partes do seu corpo nos inimigos. Eu não sei o que ele faz. Tem muita coisa na tela já. Não tô enxergando nada. Calma. Vou fazer o scan. Vou fazer o scan. Como é que eles não falam de novo o que que faz e eu não lembro. Recupera a FB com base na quantidade e na recuperação. Tá, eu peguei tudo, né? O resto que tem... Não tem mais nada relacionado a Among Us, né? Mano, tá fazendo um barulho estranho. Parece o minho. Fiz um... Cara, eu vou só farmar agora. Eu vou ficar aqui. Fica parado. Gente, tá fazendo barulho. Não tô gostando. Não era a vida real, eu acho. Finaf nível 5. Não tô gostando do barulho, viu? Tentando passar de nível, mas tá demorado demais. Ah, tem negócio de puxar a experiência. É... Nossa, aqui é muito útil, né? Ou puxar Among Us. Varinha, útil. Mano, olha o tanto de inimigo. E é 20 minutos ainda, velho. Não é possível. Vem com o pinhão, vai. Ele é inútil, né? Eu acabei não fazendo a build dele. Ele tem que ficar andando também. Eu não sou fã dele. O que é que eu peguei? O tamanho do bicho, velho. Tem que espirrar. Ai, só o espermin. Pãozinho. Boa, mais um Among. Poupa o pinhão. Upa. Upa tudo. Jalopo de tudo. Não faz diferença. Ai, o Piriquito não upou pro máximo ainda. Agora eu pô. Caraca, o tanto nível que deu, velho. Meu Deus. Deu muito nível. Upa, e a varinha, boa. Eu acho que realmente não tem mais nada, né? Será que eu deveria fazer alguma coisa especial? Eu não sei. Talvez. Deve ter segredo. Esse jogo tem sempre segredo, né? Mano, tá fazendo... Estátua. Nossa, tem alguém tacando osso, eu acho. Algum dos Among. Agora que eu vi. Opa, baúzinho. Ok. Um presente. O que é aquele presente que a gente faz? Nossa, eu escolho uma evolução. Caraca, e se eu escolher isso aqui? Eu acho que não aumenta a minha velocidade. Eu vou escolher. Não aumenta a minha velocidade, escolhi a toa. Mais de catalisador no máximo. Os Among. Ah, os Among tem pouco nível. Eles já estão no máximo, já. Fica parado. Cansei. Andando mais pra cá, que eles estavam travando na pedra. Quanto que é o nível disso? Ah, esse aqui é nível máximo. Esse aqui vai até o outro. Oito, sei o que dizer. Tá bom. Opa. Ok. Agora acho que tá tudo no máximo mesmo. É, tá tudo no máximo. Menos a caverna que eu bani, né? Ok. Agora é só aguardar. Eu sei que esse barulho, eu deveria ir pra algum lugar, mas eu não tenho ideia de aonde. Vamos andar então, vai. É, vou pegar tudo aleatório sempre. Não sei se eu deveria ir em algum lugar específico. Ter preso na pedra. Porque esse mapa é confuso pra andar e entrar nos lugares, né? Cara, esse barulho tem que ser alguma coisa. As contas eu saio daqui, eu tô preso aqui, velho. Meu Deus, calma. Só que não é uma entrada. Mano, é difícil entender cadê a entrada nos lugares, velho. Tô andando. Tá fazendo um... ainda. Caraca. Senhor amado, me deu até uma leve agonia, velho. Não sei, ele é muito grande. Deu uma sensação estranha. Não sei se deu isso em vocês, mas deu um pouco de agonia. Que é um bagulho muito bizarro, sei lá. Não sei. Achei o que era barulho, eu acho, né? Não sei o que é esse barulho de... Caraca, ele não morre não. Ah, eu passando de nível, né? Que eu escolhi... Toda vez que eu passar de nível, eu ganho status aleatório, né? Porque aquilo que é o que tá marcado que além do limite vai, né? Quando você chega tudo no máximo, pode ganhar status aleatório com seus ídons. Quebrou um tentáculo, hein? Mano, um dia ele vai morrer. Tenho fé. Boa. Calma, um dia ele vai morrer. Um dia ele vai morrer, um dia ele vai morrer. Morreu. Eita, o bagulho evolui. Varredura paranormal. Aumenta o status aleatório pelo resto da partida. Caraca. Qual que é o bagulho dele? Aparece aqui? Ah, um Among Us amarelo. Por que é o amarelo? Nossa, passei muito nível. Ainda tá acontecendo. Não era aquele bicho. Não era aquele bicho. Não era aquele bicho. Eu não sei o que é, então. Cara, se eu enxergasse algo Achei Fica parado Falta dois minutos e meio Tô no aguardo Dois minutos e meio Lembrando, deixa o like e se inscreve aí Tem um baúzinho aqui embaixo Se você tiver mais vampires, comenta aí, mano Eu trago mais, deve faltar bastante coisa Ah, o baú nem abriu porque eu já tenho tudo, né, então Bom, tamo acabando o mapa Qual que será a arma do Among Us, velho? Tem um monte de personagem que eu não habilitei Tem uma DLC que eu não comprei Meu Deus, quanto nível Um minuto E doze segundos faltando Ó, tem um, dois, três, quatro São seis Among Us O azul, vermelho O laranja com sangue na perna O roxo, o rosa Ou laranja com, sei lá, uma calça diferente Do verde O azul morreu Mais um baú aqui É, acho que fiquei um pouquinho forte, hein Cara, olha o tanto de número na tela, velho Meu Deus do céu, velho O jogo tá um pouquinho mais fluido Os números estão aparecendo bem bonitinhos Não sei Não sei explicar O que tá melhor Os números aparecendo meio que dá pra entender Não sei explicar Mas tá mais bem feio, sei lá Bom, GG GG Encontre a... Abre o caixão Ele é a varredura vital Para nível 7 Evolua a varredura vital Desbloqueia Ghost Derrote olhos suspeitos em Rébka Que foi o polvo, né E encontre o mapa GG Muito legal, velho Deve ter mais Quantas conquistas eu não tenho Falta... Mano 7 27 27 conquistas, eu acho Ó, temos aqui Ah, ele vem com a varredura Ué, mas a varredura não só cura? E ele vem com... Ganha um bônus de atributos Sempre que a arma de alguém Chega ao nível máximo Tripulante Dino Fantasma Lino Ok? É isso, Presby, é isso Espero que você tenha curtido Tem vários personagens Várias coisas que eu não habilitei É... Deixa o like Se vocês gostarem bastante Se esse vídeo for bem Eu trago mais Se não, talvez eu continue O Force Indy Depende de vocês aí Pra gente continuar Nos vemos no próximo vídeo Até mais